Essas estão com preço, você vê que essas aqui chegaram agora há pouco tempo, ó, R$16,99. Isso aqui deve ter chegado ontem, deve ter chegado hoje de manhã, já tá tudo aqui, ó, né? Ficaram uma mais vinda do que outra. Esse preço não tá caro. R$16,99? A gente já viu na outra loja que tava R$25 e pouca, né? Aqui no Carrefour Barra, ó. R$16,99, até mostra, Délio. Porque eu já vim em lugares bem mais caros, eu vim em outros lugares muito mais caros. Olha essa daqui pintando. Olha, que coisinha mais linda, que rosinha mais linda, gente. Linda demais. Rosa do deserto, olha só que bonitinha. E o preço, ó, R$14,99. Muito bom esse preço, esse preço tá legal pra rosa do deserto. Quem quiser dar... Oi, ó, ó. Faz isso aí, ó. Oi, pessoal. Olha quem eu achei aqui no Carrefour da Barra. Eu sou inscrita no canal dela, adoro ver seus vídeos, sempre vendo lá aquelas plantas na Kadeg, gente. É lindo, né? Tem muita coisa boa. Coloca lá seu nome também, Linda, do seu canal. Vou dar uma visitada no seu canal. Tá bom. É, convida. Gente, visita meu canal. Meu canal só tem oito meses, aí tá começando ainda. E eu tô chegando lá nos mil inscritos, tá bom? Ó, minha amiga aqui, ó. Aqui, ó. Vocês que gostam de planta também, tem um monte de gente que adora planta no meu canal. Não, então, eu vejo muito você também nos caras. É que eu falo, vamos, vamos, vamos espalhar a beleza do mundo. Não é? Porque a planta é linda. Olha quem eu encontrei aqui. Gente, vamos espalhar a beleza do mundo. Não é? A planta é linda. Olha quem eu encontrei aqui. Gente, essa linda, eu sou do canal dela também. Ela faz cada vídeo maravilhoso na Kadeg, gente, recuperando planta, né? E recuperando, a gente vai lá, pega na lixeira e recupera a planta, né? Isso. Então, é muito legal. E doa também depois. Eu sei que você faz isso. A gente também doa, a gente faz um monte de coisa. É cuidar de planta. É isso aí. Salvar as plantinhas, deixar elas lindas e... Não é? E salvar. Salvar. É, salvar a plantinha. É isso aí, minha querida. É muito legal, gente. Vamos continuar cuidando da nossa planta, porque a gente cuidando da planta, a gente está cuidando da gente, está cuidando do ser humano. Ser humano não visita em planta. E ajuda muita gente que precisa também, né? Sim, claro. Isso aí. Beijo, pessoal. Manda um beijo, pessoal, gente. Tchau, gente. Tchau. Essa linda, eu sou do canal dela também. Ela faz cada vídeo maravilhoso na Kadeg, gente, recuperando planta, né? Faz um monte de coisa. É cuidar de planta. É isso aí. Salvar as plantinhas, deixar elas lindas. Não é? E salvar. Salvar. É, salvar a plantinha. É isso aí, minha querida. Então, vamos, gente. Vamos continuar cuidando da nossa planta. A gente está cuidando da planta, a gente está cuidando da gente. Está cuidando do ser humano. O ser humano não vive sem planta. E ajuda muita gente que precisa também, né? Sim, claro. Isso aí, a esposa dela está lá, está sempre com medo. Olha lá, olha lá. É o Cameramay. É o Cameramay. É o Cameramay. É o Délio. Mas o Délio também participa, né, Délio? Beijo, pessoal. Manda um beijo, pessoal, gente. Tchau, gente. Tchau, beijo. Beijão. Vamos continuar curtindo essas plantas. A natureza, a espinha, a gente não vive. Menina, é uma terapia, né? Não é? Uma planta que a mãe ama ganhar é a begônia. Essa begônia aqui. Inclusive, né, Délia? Essa begônia é comestível, né? Você pode comer a flor dela. Olha só. Aqui, ó. Tem várias cores. Olha essa laranja, que linda. Olha essa cor laranja. Olha que coisa mais linda essa daqui. Então, tem várias cores, de vários jeitos. Muito bonita. A begônia é uma planta que a mãe gosta de usar. A dipladêmia. Olha lá a dipladêmia aqui, velho, ó. Dipladêmia também é uma planta que a gente gosta muito. É uma planta pendente. Que ela fica cheia de flores também, ó. Essa aqui é um botão. E é uma planta que é barata, ó. R$11,99, ó. É uma planta que não é muito cara. Muito bonita. Aqui, ó. R$11,99. Nossa, é que ela mandou muito. Olha esses lírios aqui, ó. Esses aqui tão lindos, tão enormes. Olha que lindo. Eu vou tirar um balão aqui, ó. Só apreciando, botando polírio nos olhos. Ah, e é um polírio nos olhos, né? Olha só esse branco. Que coisa linda. R$26,99. Que mãe que não gostaria de ganhar um lírio da... Não, um lírio. Antúrio, gente. Eu tô falando lírio? Eu falei, é um lírio, Odélia? É antúrio. Olha só que lindo esse antúrio. E essa cor aqui, ó. Essa cor. Essa aqui, olha. Meu Deus, que vermelhão lindo, gente. Olha. Gente, muito bonito os antúrios. R$26,99 não está caro. Ai, vontade de levar tudo, gente. Vontade de levar uns antúrios desse. Olha só. Aqui, ó. Lírio. Lírio também. Deixa eu tirar daqui, ó. Ele é lindo. Dia das mães. A gente ganha lírio. Olha só. Ele tá R$10,00. R$10,00 o lírio. Tem várias cores. Olha esse cor de abóbora aqui, né, Dé? Olha esse amarelo. Um, cada um mais lindo do que o outro. Lírio. Olha. Caramba. Olha essa orquídea, Odélia. Olha o tamanho dela e a beleza dela. R$84,99. Muito bonita. Linda demais, gente. Olha. Caraca. Olha aqui. Essas aqui já estão com aquela pendente, né? E o preço dela já tá mais caro porque ela é enorme e é pendente. Cada tipo, ó. Tem tudo quanto é tipo de orquídea. E aqui a nossa lindinha que nós vimos lá embaixo que eu não tava com preço. R$15,99. A zaleia. Essas aqui parecem que estão mais fresquinhas. Parece que chegaram agora, ó. Olha só. Olha só. Olha. Que linda, né, Odélia? Muito bonita, né? Aí dá vontade de você pegar um monte assim, ó. E ficar assim abraçando todas elas. Olha só que lindas. R$15,99. Cada uma. Linda. Então, né, gente? Ó. Vou consultar aqui agora. Olha isso aqui. Meu chefe. Vamos continuar aqui. São 12 horas e 5 minutos que eu vou almoçar daqui a pouco. Para mostrar agora aqui o cróton. Lá também acho que... Nós não somos o preço do cróton lá, né? R$20,99 o cróton também é uma planta que toda mãe gosta de ganhar. Mas o que mais tem aqui é orquídea. Acho que a orquídea ganha no dia das mães, assim. E o que nós mostramos lá também, ó. Fica os lirata. É... R$100,00, né? R$100,00. Vamos ver essa daqui. Ai, meu Deus. Ela está fazendo coisa quebrada. Mas olha só. Essa daqui é a rosa... Essa aqui é a flor de maio. Mas olha o tamanho dessa. R$24,99. Olha o tamanho dela. Essa daqui vale muito a pena. O tamanho dela é enorme, ó. Parece que botaram aqui, ó. Já levaram quase tudo. Só sobrou praticamente essa. R$24,99. Porque elas estão muito grandes. Estão lindas. Nossa. Ai, meu Deus. Essas begonhas. Eu tenho que pegar essa aqui. Eu tenho que pegar. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Olha que linda demais. Lá do outro lado eu mostrei o preço da begônia. Não, mas aqui está diferente. Porque essa aqui é maior do que aquela lá. Aquela lá é menor. Aquela do outro lado lá está mais barata. Mas essa está mais cara. Essa está R$31,99. Porque essa daqui está bem maior. Mas muito maior mesmo. Que o girassol. Não vamos passar direto no girassol, né? Aqui, ó. Girassol. Girassol está R$10,00. Girassol é sempre encantador, né? Para a gente... Olha só o girassol. Girassol. Toda mãe vai gostar de ganhar um girassol. Encantador. E R$10,00 não é nem caro. Qualquer um pode dar. Deixa eu ver. Aquilo é palmeira. Eu estou vendo essa roseira aqui, assim, ó. Olha que coisa linda. Olha. Olha. Caramba, que bonita. Olha uma roseira pendente, assim, ó. Imagina. Que legal, gente. Eu estou com várias mudas de roseira lá. Acho que eu vou fazer isso, sabe? Mas não dá o preço dela aqui. Dá o seu sumo de 60 polegados. Ficou muito rápido, tá? Eu vou agora atrás. Lá do outro lado, eu estava mostrando a click-a-man. A click-a-man. Só que lá do outro lado não tinha o preço da click-a-man, ó. Aqui, ó. Já fica aqui, seu operador. A click-a-man está R$15,99. Linda, né? R$15,99. E o melhor é que tem vários preços. Tem preço para qualquer bolso. Mãe, não precisa ficar sem ganhar flor. Eu espero que eu ganhe as minhas também, né? Tá? Então, feliz dia das mães para vocês todos. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você está vivendo. E aí